Se viu a Larissa falando que aconteceu num trecho da BR-153, será que é um trecho perigoso? O que será que aconteceu? Na primeira entrada, o Gabriel disse que, de acordo com a polícia, o cantor teria invadido a pista contrária. Será que foi isso mesmo? Vamos conversar agora com a Patrícia Piazza, que ela está com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, que talvez já tenha mais informações desse acidente, né, Pathy? Começa respondendo pra mim, por gentileza. Aquele trecho é um trecho perigoso, considerado perigoso? Manu, já te adianto que sim, viu? É um trecho de pistas simples, de um fluxo de veículo intenso, principalmente de carretas, de caminhões. Então, todo cuidado é pouco na BR-153. A gente sempre mostra acidentes graves nessa rodovia, que já passou da hora, inclusive, de ser duplicada. Mas quem vai dar os detalhes pra gente aqui é o inspetor Neuton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal. Inspetor, bom dia pro senhor. De fato, é um trecho bastante complicado, ali é um trecho perigoso, de fluxo intenso. Já se sabe o que pode ter acontecido, o que pode ter provocado esse acidente? Bom dia, mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Manu. Bom dia a todos que nos acompanham. Você é melhor do que ninguém, a Manuela lembra. Nós temos sempre chamada a atenção de todas as pessoas que utilizam a BR-153 sobre o perigo que essa rodovia tem. Ela liga o Brasil de norte a sul, começa no Pará, termina no Rio Grande do Sul. São quase 4 mil quilômetros de rodovias. É a quinta maior do país. É importante ressaltar que o fluxo maior dela é de carretas e caminhões. E nesse exato momento, é uma rodovia que está bem sinalizada, de boa pavimentação. Inclusive, no local do acidente, dá pra perceber a faixa primitiva de ultrapassagem bem clara. O que que aconteceu? O artista seguia em direção às séries, logo depois de Jaraguá, uns 10 quilômetros, quando no final de uma curva, ele saiu reto, bateu na lateral do caminhão e rodou. O estrago foi lateral do caminhão com a lateral do carro dele. Essa informação que alguns dão de que foi uma colisão frontal não é verdadeira. Se fosse uma colisão frontal, com certeza, a sorte do cantor não seria como foi ela agora. E graças a Deus não foi de frente ali, né? Qual que é a situação dos ocupantes dos veículos, né? O Regis, ele estava acompanhado do irmão. E no caminhão, quem estava? Alguém se machucou? Vamos lá. No caso do acompanhante do cantor, o irmão, parece que chama até Daniel, ele ileso. Do lado dele, pode observar que o carro não tem nada. Do caminhão, o caminhoneiro também não teve nada. Um senhor de 50 anos, é até importante ressaltar, nós olhamos o disco de tacógrafo do carro, ele estava com a velocidade abaixo de 80 por hora. E um detalhe, um caminhão vazio, que foi outra situação positiva para que o estrago na caminhonete não fosse muito maior. Ficou no local, prestou todas as informações, foi submetido ao teste de alcoolemia, não estava alcoolizado. O caminhão perdeu a roda dianteira, está no local, vai ser removido hoje pela manhã. E o condutor do caminhão está hospedado à disposição da transportadora e da polícia em Jaraguá. Tranquilo. Deve ter interdição da rodovia hoje por conta dessa retirada do caminhão, até para a gente prestar um serviço para o pessoal? Não, 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 não. Nós pedimos os companheiros para fazerem imagem do caminhão que está fora da rodovia, inclusive num buraco. Não houve interdição. O senhor falou que ele perdeu o controle, ele passou reto em uma curva. Sabe-se o motivo? Olha, levantamentos preliminares ainda ficam difíceis a gente apontar a verdadeira causa. Mas com certeza os colegas que estão fazendo esse boletim terão essa informação, talvez agora nas próximas 24 horas. O mais importante é que o cantor está vivo, mas a gente chama atenção para você que viaja pelo 153, em todo e qualquer trecho dessa rodovia, seja na parte duplicada, que é de Goiânia e Itumbiara, essa rodovia que está duplicada, nós temos flagrado muita gente em excesso de velocidade. Não é o caso. O que houve ali foi exatamente um carro que invadiu a pista contrária e acabou batendo no outro. Muito obrigada pelas informações. Todo alerta, Manu, ainda é pouco. Eu conheço bem essa rodovia, já passei muito pela BR-153 nessa região de pistas simples, de fluxo intenso, repito aqui, de muitas carretas, de muitos caminhões que cortam todo o país. Por isso, toda atenção é necessária. Outra passagens ali proibidas são muito comuns, inclusive envolvendo carretas. Eu já acompanhei vários flagrantes ali, o pessoal acaba jogando para acostamento para não bater em carretas, isso eu estou contando por uma vivência que eu tive. Então, tem que ter muita atenção no momento em que pegar essa rodovia da BR-153, que é de pistas simples. Quando eu digo atenção, é questão da velocidade, também o celular que às vezes atrapalha, toda atenção ela é necessária, repito, Manu, para se evitar acidentes. Então, está dizendo aqui o que aconteceu ali no caso do cantor, porque tudo isso vai ser investigado. O que se sabe é que ele perdeu o controle da direção em uma curva e acabou passando reto nessa curva. O motivo disso, a gente não sabe, Manu. O mais importante é que ele foi socorrido, está bem, e se Deus quiser vai se recuperar e logo, logo vai voltar a cantar aí pra gente, Manu. Aliás, canções lindas, né, Pathy? Obrigada pelas informações, obrigada, inspetor. Essa combinação de pistas simples com curva já é muito perigosa, né? Então, você tem que redobrar a tensão. Pode ser um animal que passa na pista e aí você não tem pra onde jogar, muitas vezes nem tem um acostamento direito, né? Porque se você tem uma pista dupla, você ainda tem mais espaço. Ou se você se distrai, se tem um buraco na pista, né? Então, você tem que redobrar a tensão mesmo. Ir com a velocidade bem abaixo, né? É uma maneira de estar mais seguro.